A palavra de vida eterna, da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 18 a 21. Filhinhos, esta é a última hora, ouviste-os dizer que o anticristo virá, com efeito muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro, que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do santo? E todos têm desconhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Caríssimo irmão, caríssima irmã, em contextos diferentes, mas nós podemos dizer também no dia de hoje, essa é a última hora. Porque hoje é o último dia do ano. Só que para nós cristãos, a última hora, ou o último dia, não tem um sentido, entre aspas, mágico, meio complicado. Quando chegar a meia-noite, vai começar o dia 1º de janeiro. Nós não precisamos adivinhar as coisas que vão acontecer, não precisamos buscar sortilégios, coisas para dar sorte, não. A nossa sorte é ser filhos de Deus, é fazer parte de sua igreja. A nossa grande sorte, a nossa felicidade, bem-aventurança, é viver no coração da igreja. Por isso, a última hora é vivida como se fosse a primeira, com o mesmo sentido. Agora depende da gente. Você pode querer passar o ano simplesmente fazendo farra, ou você pode passar o ano colocando-se diante de Deus na atitude de agradecimento por tudo o que aconteceu, e olhando para o tempo novo que se avizinha, com a grande esperança de sermos todos fiéis a Deus e de contribuirmos para que o nosso mundo seja mais digno, mais justo, mais fraterno. Que o ano novo seja feliz, seja santo. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.